DJ Gui de novo? Acertou mais um, hein? E aí, funk da quebrada? Virou traficante no YouTube? Só trabalhando com lança? É o Lelec do Lec que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 Destrava a matraca na cara do cara que fala pros caras roubar na quebrada Mas quando pegar esse canalha, cê rasga na bala, esse cara que vale de nada Na pista, nós joga os motor no calor, namorei, tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas flores que eu te dei com amor, porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, onde falo com poucos, mas ando com muitos Mas em casa eu me vei passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você É o Lelec do Lec que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 É o Lelec do Lec que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 Destrava a matraca na cara do cara que fala pros caras roubar na quebrada Mas quando pegar esse canalha, se rasga na bala, esse cara que vale de nada Na pista nós joga os motor no calor, namorei, tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas flores que eu te dei com amor, porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, onde falo com poucos, mas ando com muitos Mas em casa eu me vei passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você É o Lelec do Lec que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 É o Lelec do Lec que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 O tempo foi voando, virou um 6x7 O tempo foi voando, virou um 6x7 O tempo foi voando, virou um 6x7 É a DJ de novo, tá? O tempo foi voando, virou um 6x7 O tempo foi voando, virou um 6x7 O tempo foi voando, virou um 6x7 Obrigado.